Todas nós aqui já fomos carteira assinada. Sim. E eu, por exemplo, eu não me vejo nunca mais na minha vida. Nunca mais. Eu também não. Com carteira assinada. E o bom mais. Eu fico imaginando as coisas que eu passei quando eu tinha carteira assinada, as humilhações que eu passei quando eu tinha carteira assinada, que eu passava aquela humilhação porque eu precisava do dinheiro, precisava. Gente, não adianta a gente falar, vocês são mais abertos, mas às vezes a gente fala de dinheiro, mas a gente precisa de dinheiro. Vocês compram as coisas com o quê? Vocês vão no mercado, vocês pagam. Ai, moça, atendente, paga aí com a minha gratidão, obrigado. Você é muito linda. Você é muito linda, vou pagar com elogio. Não paga, você paga com o seu cartão, com o seu dinheiro. Então, a gente só faz as coisas com o dinheiro. E o dinheiro faz com que a gente se sujeite a muita coisa. E eu vejo dentro da nossa profissão que nós só nos sujeitamos àquilo que nós queremos. Sei lá, vamos sujeitar uma promoção a um desconto do meu cliente. Você decide se você quer ou não. Agora, trabalha para o seu patrão. Estava falando hoje com o Luiz, eu estava voltando no meu pensamento quando eu trabalhava, eu tive uma patroa que ela gostava das coisas limpas do jeito dela. Não era do jeito que eu conseguia fazer. Então, se estava ruim, ela fazia eu ficar de quatro e esfregar o azulejo onde estava porque ela não gostava daquele jeito. E eu sinto hoje, lá atrás, foi um aprendizado. Eu acho que muito do que eu sou hoje, eu entendo o que eu aprendi lá. De ter a humildade, de abaixar a cabeça, de estar ali. Mas eu fico imaginando, às vezes aquilo ali era só uma humilhação. Quem vai ver a fresta que está no meio do piso que está preto? Não, a pessoa tinha que fazer, ajoelhar e limpar. E aí eu fico imaginando hoje. E que cai naquela coisa, eu estou pagando o salário dela, ela tem que fazer. Exatamente. E outra, né? Nós estamos vivendo o sonho do outro. Sim, sim. Eu posso trabalhar, você pode trabalhar na empresa que você for, meu amor. Você sempre vai viver o sonho da outra pessoa. Você pode receber uma promoção, você pode ganhar mais, você pode ter um aumento. Mas aquilo ali vai ser sempre da outra pessoa. E além das pessoas acharem assim, a carteira assinada é seguro. Não, não é seguro. Na hora que o patroa fizer te mandar embora, ele vai te mandar embora. A tal da estabilidade, né? Que estabilidade? Na hora que ele falar assim, eu não quero mais você, você vai ser mandado embora? Quanta gente foi mandada embora na pandemia? É diferente da nossa profissão. Se eu mudar de cidade, a profissão vai comigo. Entendeu? Qualquer lugar que eu vou, vai comigo. Se eu quiser ir para outro estado, para o Brasil, vai comigo. Eu vou ser design, sobre a saída, micro-preendedora, em qualquer lugar que eu estiver. E a gente aprende a fazer tráfego pago dentro da metodologia. Aonde a gente for, a gente sabe vender o nosso serviço. Exatamente. E além do nosso horário, né? Que nem a gente que tem filho. Eu decido o horário que eu trabalho. Eu decido os dias que eu quero trabalhar, que nem final de ano. Eu me matei, sim. Tinha a minha meta para alcançar. Então, eu fui e alcancei a minha meta, porque depois eu queria descansar. Exatamente. Então, eu trabalhei até o dia 23. Eu não trabalho por nada em véspera de Natal e de Ano Novo. Não aceito trabalhar. Porque quando eu trabalhava, né? Tinha essa opção. Eu tinha que trabalhar. Eu não trabalho também. Eu não tinha escolha. Então, eu não trabalho véspera. E eu não trabalhei na semana de Ano Novo. E em janeiro eu tirei 10 dias de férias. Falei, por quê? Eu posso me dar isso. Porque, então, assim, a gente fala, ah, não, você vai trabalhar menos sendo designer. Não. Você decide o tanto que você quer chegar ou que você quer alcançar. Só que aí também tem um ponto. Ah, eu vou trabalhar mais. Mas o mesmo tanto a mais que você trabalha entra no seu bolso. Sim. Então, aí o que aconteceu? Eu tinha a minha meta. Eu trabalhei até o dia 23. Eu trabalhei, não tenho uma noção, na semana do Natal, das 7 da manhã até a meia-noite. Porque eu tinha a minha meta a bater. Fui, aí depois eu descansei. Agora eu volto de novo. Vamos embora. E isso que você falou é muito verdade, sabe? Sobre escolher os dias. Eu lembro que quando eu trabalhava no comércio, eu trabalhava na... A Tata também trabalhou em dezembro, gente. Acho que era uma semana até as 8, a outra até as 9, a outra até as 10, 11, enquanto tivesse cliente dentro da loja. E esse ano, ano passado também, mas eu acho que esse ano veio isso muito forte, assim, no meu coração. Eu levei a minha filha pra andar naquele... Ah, naquele ônibus que tem. A carreta da alegria. A carreta furacão. Cara, e eu estrei dentro daquele... É, foi tipo isso que teve aqui na nossa cidade esse ano e foi muito legal. Tinha as princesas e tudo mais. Quem se divertiu mais? Então. Enquete. Morremos, adoramos. Foi muito bom. E aí eu lembro que eu passava, assim, nos lugares e eu via os lugares que eu trabalhei. Me deu, nossa, uma sensação, assim, de liberdade, de conquista. De pensar que antes eu trabalhava. Não era ruim, assim, a questão do trabalho em si. Mas tudo que é feito pra gente, e eu acredito que todos os lugares que a gente já passou, a gente foi transformada de algum jeito. Sim, com certeza. Pra você que tá ouvindo esse podcast hoje, ou pra você que tá ouvindo gravada, sabe que o lugar que você tá hoje diz muito sobre você lá na frente, se você souber aproveitar o seu momento como um aprendizado. Porque pode estar ruim hoje, mas você pode ser que no futuro dê um passo. E foi isso que eu senti, sabe? Eu olhei pros lugares onde eu passei e veio um sentido de liberdade, conquista e gratidão. Por tudo que eu passei, que me lapidou pra estar onde eu tô hoje. E com a minha filha lá no ônibus e foi assim... Sabe aqueles momentos que você tem que parece que entra em câmera lenta? Isso. Uma memória fotográfica daquele momento. Isso. Nossa, foi muito assim, muito louco. Porque eu olhava, aquilo refletia e vinha muita coisa na minha mente. Parece que ficou em câmera lenta e minha filha no meu colo. E eu pensei, nossa, valeu muito a pena o passo que eu dei. Aquele passo, aquele salto de paraquedas, de bungee jump sem paraquedas que eu comentei com vocês, que eu entrei pro curso. Entramos no cheque especial, fizemos uma dívida financeira sem saber se teria retorno. E valeu muito a pena. Teve, né? Teve. Muito. Muito. Tava pra comprar não sei quantas vezes o curso de novo. Tanto que eu entrei, gente. Você recomprou. O meu curso e o meu suporte encerrou em 2019 e eu entrei de novo. Exatamente. E eu recomprei o suporte também. Também. De novo, não. Acabou em 2021. Não dá, né? Pra ficar bem de novo. Não dá qualquer dúvida, você manda lá, já responde. Exatamente. Exatamente. A verdade é que a gente vicia ver algo. Então, né? Se torna uma família, né? Se torna demais. Não é simplesmente uma, né? Você fez lá e pronto, acabou. Sempre tem algo novo. É um curso extremamente vivo. Então, que nem agora veio o espaço, a brancelha, aí vai vir outra coisa. Tudo que tá vindo no mercado, que tá tendo movimento, a gente vai aprendendo. Então, não tem como você deixar de comprar. De renovar. Porque vai aprender coisas novas. Não fica aquele negócio. Você comprou, você vai ver uma vez e acabou. Você não vai ver de novo. Sim. Tem diferença. Cada aula tem. E também o momento. Eu percebi uma vez, assim, a gente assiste a aula a primeira vez, às vezes não é aquele momento, então não entra na cabeça. Aí você vai lá, atende, aconteceu algo ali, você fala, nossa, vou assistir de novo aula. Assiste de novo. Você fez outra coisa. Aí você absorve aquilo que tá na aula, né? É totalmente diferente você reassistir e reassistir. Cada vez que você assiste, você aprende algo diferente. É igual ler um livro ou assistir um filme que você já viu. Sim. Você precisa mais atender de detalhes. Exatamente. E aí